O que será, o leque das crianças da família que eu terei Malinhada no terreiro, papai, pai e tatarela Eu ando de qualquer jeito, digo que não disse Na roça se afogue a festa, ou a pernúcia se envera Mas lá no meu rancinho, a mulher e os filhos Vem pra mim na panela Minha mulher, noce que se eu quiser Essa é tudo pra mim, tudo que eu faço pra ela Malinhada no terreiro, papai, pai e tatarela É assim a nossa vida que levando a cautela Se eu morrer, Deus tá ruim, mas a vida é muito velha Não vai faltar um rancinho pra mulher e os filhos Um rancinho na panela Obrigado! Agora eu vou relembrar um outro modo Eu fico feliz porque a gente nesse mês de junho A gente toca demais em festa julina Festa julina, festa julina, festa da família Ontem em São Sebastião, festa julina Ontem foi o Arrayar Caixara Lá no litoral norte E é uma festa bonita E é legal tocar nessas festas porque você vê a família reunida Aquela comidinha gostosa, aquelas barracas É bom que mais a conta E o sertanejo, a vó da nossa, é o que predomina nas festas Já teve vários shows aqui no sertanejo Então aqui nesse palco passou um monte de gente boa cantando e tocando pra vocês E ficamos felizes quando recebemos o convite de poder apresentar essa grande festa, esse grande Arrayar O sertanejo já viu Então agora vamos relembrar algum sucesso do Maurício e Maurício Mas eu convido a vocês agora a cantarem com a gente Quer ver? Olha o nosso amor valeu Vai lá A primeira vez Pois o que foi aconteceu Entendendo que verdade Não andava em prazer sem maldade Quanto tempo sim Já não se preso no seu laço E sentindo amor Não sei se você Lua em meus braços Vai Não consigo